Bom, ministro brasileiro, que é uma competição atualmente atuando aí em parceria com o Chicão da Estocarta, também responsável pela TREC. É um prazer bebeu aí com vocês, obrigado pelo carinho. É bom que a gente recebe um colega, o cara vem aqui e faz um carinho. Não dá casa, mas bem, é bom, carinho, boa educação não faz mal pra ninguém. Serviço de cronometragem... Dois minutos para abertura, dois minutos. Dois minutos para abertura de box, agora é hora do trabalho do Aldo Pastorina. Cronomar, bem, em parceria com o Cris Bullitt. Serão responsáveis aí pela captação dos tempos. Copa Brasil, de turismo 1.4, que fez renascer alguns pilotos que já estavam há muito tempo fora das competições. É o caso do vovô urbano, do Jardim Flores, pai do Leonardo Flores, pai do Passarinho. Entre outros, do vovô urbano. É só falar campeonato, olha, campeonato é a Copa Brasil. E eles se apresentam. Com a prova a todos os pilotos. E que Deus nos ajude. Equipe de resgate médico da assistencial. Resgate médico, que trabalha já há muitos anos. A equipe já familiarizada com os serviços e as características do nosso circuito. Sempre desejando a SRI, a de resgate médico da minha turma de incêndio aí que a tarde de você seja o final de semana, seja tranquilo para todos nós. Niltão Avaral, do blog do Passatão Grande Niltão. Um minuto para abertura de box, turismo 1.4, um minuto para abertura, um minuto. Boa, nas gurizada. Já está rolando, já está a saída de box, pronto aqui. Tomada de tempo, turismo 1.4 Brasil. Agora, carros já prontos para sair, o pau vai pegar, gurizada. Agora é a hora. Aí o passageiro. Vamos filmar essa série de box que vai ser bonita aqui. Já está lá embaixo a Rafaela Morango, responsável pela saída de box aqui. Vamos mostrar essa série de box que vai bombar. 30 carros aqui na turismo 1.4. Olha o Tino aí. E aí? 30 carros, muito bom. Pelo menos os que eu vi ali, pode ser até que tenha mais. Vamos mostrar aqui a saída de box. É. Tino aí? Vamos lá. Vamos lá. Este blog do Passatão no Ar, especialíssimo, mostrando aqui essa edição histórica da Turismo 1.4 Brasil. É a primeira vez que está tendo um brasileiro dessa categoria 1.4, que nasceu aqui no Rio Grande do Sul. Está se consolidando por aí. Deve virar tendência, está saindo um atrasado com a tomada, hein? César Cardoso. Essa categoria já é sucesso. Vamos acompanhar isso. Vamos lá. Paulinho e Vidalete. Vamos fixar nossos aparatos aqui. Desculpe a entortada da câmera, mas... Faz parte. Então é isso aí, gurus. Tomada de tempo, Turismo 1.4 Brasil rolando. A pista está cheia. Olha aí o banco traseiro, hein? Vamos acompanhar os tempos aqui e ver como é que está. Você viu o Voyage, carro novo? É difícil até de falar de tanto que a gente está na pista, gurusada. Você viu, passou o Voyage, carro novo no grid, aí a primeira Voyage 1.4. A gente já sabe, em todos os carros com motor, GM 1.4 e caixa, GM 1.4. Vamos ver os tempos aqui. Ribeiro e Rodrigo Ribas, 1.21, 6.69 são os pôles até o momento. A parte mais alta aqui. Opa, deve ter autorizado aqui, peraí. Vamos ver. É muito rápido, gurusada. E aí, vamos ver. Não dá tempo de falar nada Porque não para de passar carro É uma loucura Cada passagem muda várias vezes a polha Agora é o Ribeiro 1,21,669 Agora escuta pelo Campeonato Gaúcho Está nessa última etapa Entre dois jovens juntos É um deles É um deles O Lifetime está travado pessoal Não está atualizando aqui Já atualizou Vamos procurar uma TV Aqui na internet Então está legal Quem atualizou os tempos pela TV O piano está com a TV E infelizmente não está aqui Correspondendo com o que o Lifetime está marcando Então vamos ter que ir para o lado de uma TV Senão a gente vai ficar desatualizado Nós não queremos trazer informação desatualizada para vocês Jonas Simon Como é que a gente vai se inscrever E aí E aí E aí Pique Ramos 121-335 5 e em seguida o Choca e o Fantin, com o ventilo 6 Título de campeão O Renan e o Renan são dois guerreiros, fazem milagre O Renan do Parque A Cine é só um ramo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ou 1,21, se a gente considerar que é 0,99, mas dá pra dizer que é 1,21, 0, né? 1,21, 0,99 2 décimos à frente do Jonas Simon não, não foi o Jonas Simon, estava de poli o paelhão, Jonas Simon vê se eu pego os tempos aqui vamos ver, eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo aqui, né? Vamos virar pro sol aqui eu tô com um dispositivo aqui fazendo as imagens, outro fazendo ao vivo, outro aqui fazendo fotos e, né? Pra depois já divulgar, então a gente corre cabeceia aí, mas, gurizada antes eu preciso, obviamente, né? uma coisa sempre importante esse boné não tá aparecendo na minha cara, eu sei que eu sou feio, mas pelo menos aí, o cabeção, o boné fica quase todo aberto agora vai vai entrar na natureza nacional vamos esperar um pouco, senão eu não vou precisar falar aqui vou me afastar um pouco aqui deixa eu vir mais pra cá pra falar com você, senão mistura som dos carros, som da narração de arena e aí então, o blog do Passatão tem um oferecimento de ProTune Eletronic Systems veja as ofertas, que tem de melhor em eletrônica de competição, lojaprotune.com.br Dakar Motorsport, também, né? da mesma do mesmo grupo aí da ProTune, então Dakar Motorsport Feiticeiro Lanches liga agora tem Black Friday hoje pedindo pelo iFood tem macarrão e tem anônimo que quer mais pesa por 99 centavos mas tem que pedir pelo iFood então entra no iFood procura o Feiticeiro Lanches e que a de Porto Alegre faz o seu pedido Motor Car High Performance Endes Motor Car tá lá com carros lá na Endurance em Curitiba fim de semana cheio aí de corridas e com certeza você deve ter muitos motores aqui na Turismo Nacional e na Turismo.com também há Motor Car Fórmula 1 Racing outra equipe que tá presente aqui tá fazendo o carro dos goianos aqui na 1.4 Big Odonto a sua clínica odontológica em Canoas e Viamão vai esperar um pouco se não tem como os carros saem lá agora dá pra continuar falando a Fórmula 1 Racing tá fazendo o carro dos goianos aqui na 1.4 Castelo Peck distribuidor de margens plásticas Clayton Krauss está em Curitiba vai correr com a Mercedes CLA em parceria com o Atuca Antoniaz e o Rafael Fleck boa sorte pra todos os comparsas e amigos que estão correndo no Endurance Brasil que a gente tá trabalhando nesse Brasil também Big Odonto a sua clínica odontológica em Canoas e Viamão e a Brasalto mecânica automotiva também sempre conosco bom eu vou a ideia era mostrar um pouco dos carros da turismo nacional e dá pra fazer porque agora abriu a categoria abriu pras categorias super 1A e 1B né lá vai o Guto Rota 1A e 1B então então a gente pode dar uma mostrada nos carros da turismo nacional pra vocês aí pra vocês conhecerem um pouco são carros um pouco diferentes dos nossos aqui né eles têm motorização 1.6 8 16 válvulas são os motores bem mais fortes mas usam o mesmo pneu o mesmo pneu localizamos um babaca que perdeu a chave e o Pernas se arriando é um pato na galera eles têm motor 1.6 16 e 1.6 8 válvulas dependendo do carro mas o pneu é exatamente o mesmo pneu Dunlop LM70C4 que é usado no no gaúcho aqui então e no brasileiro de ponto 4 também aqui os carros da os Toyota Etios da equipe Ourocar aqui o carro do Peter Fetter e aqui o carro do Ribeiro olha isso aqui Nissan March de corrida já viram? pois é aqui um Uno vou mostrando as paradas diferentes up Volkswagen up tem vários aqui um Mobi Fiat Mobi Vieto Tonks aqui o Ford Ka aqui aqui outro carro diferenciado um Fiat Kronos também até onde sabe é o único do Brasil carro Constantino do Kaqui então um carro que a gente tem a notícia é o único Fiat Kronos do Brasil de corrida talvez tenha sido mais alguns sendo feito mas aqui sim tem o Argo a Argo a gente tem aqui também correndo e aqui o Kronos o Kaqui que é gaúcho mas está radicado lá em Brasília muito lindo o carro é muito bonito caiu o folhozinho atrás do original da versão esportiva muito legal vão perguntando se vocês têm dúvidas sobre os carros vocês podem ir perguntando é que está muito barulhento é muito carro na pista graças a Deus aqui é um motor e torque 1.6 16V esse aqui certamente deve ser um um Rokan vamos perguntando as dúvidas sobre os carros que eu vou tentando descobrir para vocês aí aqui mais um Up e pelo que eu vi é um A111 aqui os carros da da Desc vou mostrar os boxes Seninha e Rabelo no 197 Sandoval no 106 Fernando Júnior está na Mercedes em São Paulo focou na Mercedes não vai correr aqui esse fim de semana aqui o 197 de Seninha e do Rabelo e aqui o do Fernando Júnior de Sandoval este aqui é equipado com motor EA211 motor 1.6 16V esses dois carros são equipados com motor 1.6 e essas válvulas EA211 da Volkswagen E aí Guerreiro como é que estamos por fim de semana? Ainda estamos buscando o acerto do carro a gente tem mais um treino para ver se a gente consegue dar uma melhoradinha para ver se entra na balada do pessoal aí e melhorar o meio segundo ainda para ficar com o catitinho mas a equipe está trabalhando forte aí e vamos com certeza disputar legal essa corrida aí e trazer um bom resultado aí E na 1.4 como é que foi na tomada? A 1.4 a gente faz bastante tempo que a nossa segunda categoria e o motor legal em 15º é um bom resultado aí a gente tem três caras no grid e a gente está participando do campeonato principalmente o pessoal está com os carros bem desenvolvidos então só dar parabéns a equipe que estão trabalhando forte e participando da 1.4 a gente que está chegando agora não é fácil disputar com eles aí vamos tentar pontuar todas as baterias para tentar conquistar um resultado razoável no final do campeonato legal grande ceninha valeu o pessoal está analisando telemetria ali não vou mostrar porque é segredo o pessoal analisando a telemetria lá que é para buscar aqueles décimos de segundo aí que faltam para para chegar lá no tempo desejado pela equipe então é isso a equipe Auto Racing responsável pela técnica dos carros machão Cardoso uma lenda né aqui o Peugeot vocês gostam de sacanear os franceses estão aí na pista Peugeot com o motor Peugeot mais um up chegando aí aqui Peugeot dois Peugeot com o motor Peugeot olha aí o pessoal fazendo uma tensão aí no carro o pessoal trabalhando forte aí olha olha vocês são curiosos vamos perguntar qual é o motor aqui olha qual é o motor que usa esse carro aqui? 1.616 é 1.616 da Peugeot mesmo tá aí olha olha vocês tem curiosidade de motor e tal vou mostrando para vocês tá aí olha caixa do chão aqui olha mais um Peugeot aqui mais um Gol aqui é isso aí mostrou ó aqui é o GM Ecotec ó vocês que tem olha 1.616 válvulas esse motor saia no saia no no Sonic esse ônix aqui do Carlos Machado pernambucano mas é quase gaúcho já aí o Cris aqui o carro do Ruta esse aqui é 8 válvulas olha a diferença dos carros são dois Onix aquele ali é um Ecotec 1.616 esse aqui é um GM 1.6 8 válvulas motor de Corsa mesmo tá? então você já vê a diferença aqui que as vezes por fora do carro a gente não sabe mas aqui deve ter olha por cima uns 15 a 20 cavalos aqui de diferença estimo eu pelo que a gente ouve falar tá? tá aí o Guto Rota ali o Alexander Sec tá na na boleia agora aí o Cris Boneco tá verificando aí alguma coisa aí o Paulo Rota o paizão o paizão por hoje Guto Rota ali o Paulo Rota tá bonita esse fim de semana de velocidade aqui hein montado de carro o autódromo do Taruama é um fim de semana desse fim de convenção aí tá tudo muito legal o autódromo tá perfeito tá muito bonito parabéns a todos envolvidos aí legal, bacana e aí tá o Guto conversando com o Alexander Sec lá em Goiânia deram show esses dois aqui deram show teve ultrapassagem por fora e tudo mais esse carro aqui em Goiânia deu um show a parte olha aqui ó que legal esse aqui também é um carro bem diferente ó um Yaris Toyota Yaris do Eduardo Merlanta olha aí ó olha que legal também o pessoal também na manutenção aí esses carros usam o motor do Corolla o motor 1.6 16 válvulas do Corolla não é 1.5 e tá no regulamento também tem a opção de usar o 1.5 do próprio Yaris mas ele o pessoal tem usado aqui que também tá no regulamento o motor 1.6 16 válvulas do Corolla Corolla aqui mais um Gol pausa aqui esse aqui deve ser a 111 percebeu o pequeno conhecimento permite então tá aí ó o motor dos Toyota aqui muito bonito o carro bacana outro carro bem que não se vê na pista né a Turismo Nacional tá trazendo os carros diferentes e aqui é um deles mais um up aqui muito bonito o carro o pessoal trabalha bastante olha aí ó o pessoal trabalha bastante aí o pessoal peleando embaixo do carro tá aí o motorzinho do up esse é a P ó esse já é a P você vê que tem o próprio tem o up aqui com vários motores diferentes esse aqui é o velho e bom a Pzão ó fazendo frente pra usar a 111 aí aí ó esse aqui a gente conhece de longe aí beleza carro aí do Cezinha Bonilha façam perguntas dos carros se quiserem aí vamos lá que eu tô aí pra mostrando pra vocês aqui é tudo Gol aqui o carro do Rafael Barranque ali é o Barranque esse carro já ganha corrida também aqui já é o EA211 podem ver pela duplo comando ali ó duplo comando então não quero falar bobagem mas acredito que esse seja o 211 eu conheço a P o resto não me pergunto mais um novo aí ó os carros de corrida eles tem isso aqui que é o camber plate ó serve pra ajustar a suspensão, cambagem, caster, tudo vai ajustado ali aqui Gustavo da Opisol da vida Opisol tá boa audiência galera? 34 aí tá boa audiência? vamo lá ó a marcha aqui ó esse carro usa o H16DE motor da Nissan o pessoal fala que esse motor aí é é... Renault mas não é aí o Argo ó é só coi tá boa tá boa Esse motor é muito bom No carro de rua eu já tive um Nissan Versa O motor é muito bom Na rua ele é econômico Desempenho legal Então eu acredito que a pista aqui deve andar bem Aqui o único também, o Onix modelo novo Olha só O Onix modelo novo do Rafa Lopes É o único que a gente tem conhecimento também O único Onix modelo novo que a gente tem conhecimento Muito bonito o carro, muito legal Ver esses modelos novos aí vindo pra pista E Echotec também Aí o motor reserva GM Echotec Que ele é 1.6, 16 válvulas Motor que vinha no GM e Sonic Entre outros aqui no Brasil Então tá aí O Rafa Lopes Nosso amigo Fê Panda andou Fazendo ajuste fino no carro aqui Olha aí Carro com ProTune Geralmente se eu fizer a mão do Panda É que o carro é equipado com ProTune Painel ProTune Nosso próprio assinador Então não faz questão de mostrar aí Muito bonito Manteve o painel original aqui Manteve a moldura, o painel plástico A parte de fora do painel original Ficou muito bonito o carro Tá um capricho mesmo Muito legal Show de bola aí Onyx Modelo novo Único do grid Aqui um Mobi Richard Heide Já tô sabendo o nome dos pilotos Mais um Mobi aqui E aqui o Onyx Esse aqui Nada menos que o vencedor Das 12 horas de Tarman O Onyx Tu choca Só que aqui Ele tá usando o motor 1.6 O GM 1.6 Oito válvulas Nas 12 horas Esse carro usa a motorização 1.4 Conforme regulamento Tá aí O pessoal montando as estruturas aqui Aqui deve ser abastecimento Não sei Ou box extra Lá as equipes dão 1.4 Mas os carros estão todos no parque fechado Eu não vou poder mostrar não Depois eu mostro pra vocês Vamos ver umas passagens deles aqui Não é que os 16 válvulas passam bem rampa Carro do Carlos Machado Pepe Acosta Um abraço Um amigo que é lá da fronteira Lilica Nos abandonou Ele tá em Interlagos Lá sem fazer nada João José Scudera Tubarão fez um branco Onyx pras dois Fez um Onyx Fez dois Onyx Fez um K David Beas O agitador Olha aí Olha o pau pegando Dois móveis Eduardo Curti De Iguaporé O Alex Ramos Sacaneando a caixa do Peugeot O Amor Silva Dizendo várias marcas de carro Vai ser pegado É isso aí Marcelo Bel Aí o Argo Olha o que apita Vejozinho Olha o que apita Apita bonita Ali o Argo Também Outro carro Que agora tá aparecendo Então tá muito bonito Isso aqui pessoal Movimentado Como a gente gosta de ver Tarumã Depois de todo esse tempo De pandemia Dessas lockdown E o caramba A vida volta a Tarumã Pena que não tem público Isso aqui daria Um público fantástico E agora passou a eleição Tá passando a eleição Os números magicamente Começaram a subir Que coisa estranha Mas pra votar Não precisa medir temperatura Não precisa nada Todo mundo nas urnas domingo Se aglomerando Pra outras coisas não pode Essa é a hipocrisia do Brasil Olha Parece que vai cair a roda do Mobi Meu Que cambagem louco Olha lá A cambagem tá direita Parece que a roda vai cair Eu não sei como é que não quebra tudo Deve tá com uns 8 graus De cambagem ali Negativo Aê baretinho Abraço Olha só Olha só E pega meu Eu vi virar 18.6 Aqui o Ribeiro Num dos treinos Um 18.6 De radial É rápido Viu pessoal Pneuzinho de rua É rápido Ah tá no hotel Lilica Num vidão Ah Lilica Umas férias dessas eu quero Como é que eu faço pra ir Do teu lugar Mas tô aqui representando a firma LF Acessoria Estou aqui no Tamarau Representando a firma A firma tá em todas Interlados Tarumã Essa parceria Blog do Passatão LF Acessoria Vida longa Estamos trabalhando forte Desde o ano passado Sidney Kunzner Abraço Alex Ramos É por aí meu amigo A gente tem que se virar mesmo Fazer tudo sozinho Quando dá E é isso aí Cobrar Escanteio Cabecear E defender Já Até entrevistei o Zé O nosso amigo Zé Bonitinho Pô não pode chamar ele Assim no ar Rapaz O cara é nosso chefe Vai dar gancho Isso aí Rafael Carvalho Tá lindo tudo isso Eu estou aqui Há muito tempo Eu não via tanto carro Em Tarumã Tá muito legal E não para De sair carro E entra carro E sai carro E acelera carro E o E vamos lá Ele liga até Interlagos Ele não se mistura Com a gente Ele só está indo para Interlagos Ele é um cara chique Agora Não Ele liga Está representando a firma Lá junto ao Junior Victoretti No Open Paulista Com o Audi No Mercedes Challenge Com a Mercedes E o Fernando Junior Que está lá Então De liga está trabalhando Mais ou menos Um pouquinho Ele está trabalhando Mas está trabalhando E eu estou trabalhando Em Tarumã Estamos em duas frentes De trabalho Nesse fim de semana Olha aí Invocado O mobzinho Rapaz Os mob Não sei se é aparência Mas parece que Usam mais cambagem Que os outros É impressionante Olha ali Vou tentar dar um zoom Que eu estou com a coisa Olha só Não dá para ver muito bem Aqui nem mais Mas é incrível Miller, Peralta, Oliveira Isso aí O som Eles passam Aqui não precisa Aumentar mais Os confortos É só curtir Olha que bons Umas pontas Aqui Eita O capuzinho do Argo Vem tremendo Deus, Oliveira Muito bonito O Argo Vindo de frente A frentezinha é bem baixinha É impressionante Que tem de motor Esses carros E tu vê só Aqui A 1.4 Virou 1.210 Com o motorzinho 1.4 225 cavalos A gente tem carros Aqui com 200 cavalos 200 e pouquinhos Que estão virando 18, 19 São só 2 segundos Diferença para tudo Isso de motor 80 cavalos Vai ver como os 1.4 São bem desenvolvidos Os chãos 1.4 São extremamente desenvolvidos A tocada Foi aprimorada Se aproveita Ao máximo O que tem de motor Então Para provar Que o 1.4 É um reglamento Que deu certo E está aqui Hoje O 1.4 33 carros Grito muito bom Muito legal Concluizado Poliposition Então Do Ike Ramos Na 1.4 Brasil Amanhã A gente vai estar aqui Não lemos os horários Está tudo no blog Do Passatão O 1.4 Brasil Olhem lá Vai ver transmissão ao vivo Olhem lá Os canais Estão todos lá Também E a gente vai Estar aqui também Levando algumas Formas de bastidores Para vocês Vamos estar sempre ligados Para vocês não perdem nada Aqui no blog Do Passatão Curiçado É isso aí Eu vou atualizando Na sequência Fiquem por aí Sidney Kuzler Tem peso mínimo Peso mínimo Então Tem que respeitar O peso mínimo Está ali para cima É a regra Gurizada Estamos aí Amanhã estamos aqui Domingo estamos aqui Valeu Blog do Passatão .com Instagram.com .com 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 Valeu Grisada Mais um blog Do Passatão No Ar Muito especial A audiência bombou Direto Agradeço a vocês Valeu E vamos Turismo Contato Brasil Turismo Nacional .com